Hoje é dia dos namorados, eu diria que 90% dos casais pede uma relação exclusiva, onde a reciprocidade de amor e normalmente de fidelidade é buscada. Tudo bem. Mas o nosso papo não vai ser sobre um casal, e sim sobre três pessoas que se envolvem amorosamente. O que pode implicar que duas pessoas estejam romanticamente ligadas a uma terceira, a uma mesma pessoa. Ou que cada um sinta algo semelhante pelos outros dois, também vale. Essa confusão faz parte da modernidade, mas não veio de hoje não. Já foi escancarada no universo das óperas, dos romances, das canções. Existe uma lenda que as pessoas pensam até que isso é verdade, que aconteceu e tudo. Não aconteceu, é uma lenda. Isso nunca existiu. O rei Arthur, né? Távola Redonda, que sofreu com a infidelidade dupla da sua esposa, né? Que era Guinevere, que mantinha um caso com Lancelot Dulac, o Lancelot, que é um dos mais famosos cavalheiros da Távola Redonda. Embora nunca tenha existido nem Távola Redonda, nem Lancelot, nem rei Arthur, nem Guinevere, nem ninguém, isso é uma lenda, isso mostra direitinho. Que é um privilégio digno de reis e plebeus. O Triângulo Amoroso vai ser tema de uma conversa que começa agora, na companhia do nosso querido parceiro, diretor e ator, Marcos Weinberg. Tá bonito, olha que coisa linda. Obrigado, meu querido, obrigado. E de uma referência da dramaturgia que está todo estourado, quebrou, fraturou o pé, meu Deus do céu, que é o ator Tiago Pessoa. Tudo bem, boa noite. Mas isso não acaba com o talento nem com a performance dele, segundo o Marcos me falou, porque ele tá na peça diretamente estraçalhado. Foi que é tornozelo, né? Tornozelo, fraturou o tornozelo. Bom, antes de mais nada, Andrezinho, eu sempre falo, agradeço a Globo, porque a Globo liberou, mas é você que libera. Portanto, André Dias, meu brother, meu irmão, obrigado mais uma vez por liberar o seu árbitro, que tá com a gente aqui, o Marcos, viu? Beijo, André. Deus te abençoe, você é muito querido. Bom, você tá na direção do espetáculo, né? É, eu tô na direção. Insuportável. Eu, que amava ele, que amava ela. Já falamos, inclusive, aqui no programa, desse texto, que é a história de três jovens distintos que têm que conviver com muitas diferenças. Agora você vai falar. Então, na verdade, essas diferenças são opções, opções sexuais, inclusive. Sem preconceito nenhum, uma peça muito delicada que fala sobre esse assunto. E este não é um, não é o caso de duas pessoas que gostam de uma, é bem um círculo mesmo. Este que amava esta, que amava este, que amava esta. Então, é um círculo, e um círculo muito bonitinho, muito, de três pessoas de uma mesma cultura, né? Eles estão numa mesma situação, todos os três estão ali vivendo juntos porque precisam morar em república. Aí eles se conhecem, como são muito parecidos, né? Que são aventureiros da cultura, da educação. Eles estão ali para estudar. Eles começam, eles acabam achando que dois, se dois fossem um, completaria esse terceiro. Aliás, quase todos os três pensam da mesma maneira. Ele pensa que se os dois fossem um, ela pensa que se os dois fossem um, completariam. Então, acho que são três formas de amar mesmo, né? São três possibilidades de amor e que a gente transformou o texto em eu que amava ele e que amava ela. Agora, Tiago, está no elenco do espetáculo. Parece que marca, inclusive, a volta da Sheila Mello aos palcos e tudo, né? Sim, a gente estava em temporada no passado, ficamos seis meses no Ressurreição. A Sheila engravidou, né? E agora ela está retomando com a gente. Primeiro quebrou o pé também. É, primeiro ela quebrou o pé em temporada com a gente. Eu lembro que quebrou o pé, né? Nada a... não seria uma coincidência, não? A gente falou para o Guilherme se cuidar muito, que é o terceiro. Para não trocar de teatro, trocar de teatro quebrou o pé. É verdade. É porque tem essa história, né? Aqui nós falamos outra coisa, quando você deseja sucesso para alguém. Uma coisa meio escatológica. Mas fora daqui é quebra-perna. Sim, quebra-perna. Você está levando muito a sério isso, está quebrando mesmo. Quebra-perna foi criado pelo Estendim, né? É. Quebra-perna. O Estendim deseja que ele quebra para ele poder entrar em cena. Exatamente, exatamente. Quebra-perna. Bom, eu que amava ele, que amava ela, está em cartaz no Teatro Augusto. Na Rua, de mesmo nome. Teatro Augusto, na Rua Augusto, lógico. Número 943, na Consolação. Todo mundo sabe onde é o Teatro Augusto, mas o número, né? Que é muito engraçado. 943. Já foi chamado de Auditório Augusto? Auditório Augusto, é. Eu conheci muito o Teatro Augusto, muito bom mesmo. Muito bom. Muito bem frequentado, né? Um teatro muito legal. Sem dúvida. Um teatro pessoal da cultura. E olha, esse elenco, Rony, esse elenco são três atores dedicadíssimos, carinhosíssimos. Eles têm uma química igual ao dos personagens. Eles se dão muito bem. Isso é importante para o espetáculo. Que bom. Me dá uma alegria. Vai para o palco, né? Tem que ter essa felicidade. Lógico, senão campeão. Não acontece. Não acontece nada. Assim como vai para a plateia, a plateia é atribuída. Claro, é impressionante. Interagir. Só vão ficar até o dia 28 de julho. Portanto, se deve correr. Os horários são os mais nobres possíveis. Sexta, 21h30. Sábado, 21h. E domingo, 19h. Recado dado. Vamos ao nosso papo. Que é bem em cima do que vocês estão fazendo. Essa coisa de três pessoas se relacionando e convivendo juntas pode, certamente, acabar numa confusão amorosa. Será que é mesmo a lei de Murphy? Murphy, eu sempre achei que Murphy é otimista, mas você imagina o que eu acho. Se existia mais tênue possibilidade de alguma coisa dar errado, vai dar errado. Tem dúvida. Mas eu acho que a lei de Murphy, parece que sempre de quem a gente gosta, se interessa por quem está bem do nosso lado. É assim mesmo? Faz parte isso do ser humano? Eu acho que é um reflexo. Eu imagino que seja um reflexo. Quando você tem um amigo, você tem esse amigo por cumplicidades, por coisas parecidas, coisas que você admira. E, ao mesmo tempo, você passa isso para o teu companheiro ou para a tua companheira, que acaba também admirando. Nos filmes, nos grandes roteiros sobre traição, a gente vê muito isso. Até de irmão, que se apaixona pela mulher do irmão, tem filmes famosos aí, que fala muito sobre isso. O negócio da admiração que você está falando, Marcos, é tão importante. Eu estava entrevistando agora há pouco um escritor, Caleb Salomão, ele escreveu um livro sobre relações, relações afetivas. E falou uma opção de coisas, mas eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental. A admiração. A admiração. Acabou a admiração, acabou tudo, né? Acabou tudo, é. Tudo nasce na admiração, né? Também acho, também acho. O amor nasce na admiração e morre com a falta de admiração. Olha, esse famoso menage à Troyes, que literalmente em francês quer dizer o seguinte, domicílio habitado por três pessoas. É o caso da peça. Ao invés de casal, né? São três. Três pessoas dormindo juntas. Isso vai, de fato, acabar em alguma coisa mais íntima? Olha, falando particularmente, eu não conseguiria, não. Eu sou muito ciumento para ter uma relação a três. Eu acho que foge da minha realidade. Mas é possível, tanto que a peça fala disso, né? São pessoas que vão se complementando, porque tem admiração. O Léo fala uma frase na peça que é fantástica. Se Alex e o Vinícius são pessoas só, seria o amor da minha vida. Eu acho que isso define o sentimento dele em relação aos personagens e essa relação a três. Eu não conseguiria viver, não. Mas acho que é possível. A dois já é muito difícil. É isso que eu ia falar. A dois é complicado. E eu vejo esses documentários. Ontem, inclusive, estava passando num desses canais a cabo, um mórmon polígamo com um monte de mulheres convivendo todos, filhos, um monte de mulheres em casa e tal. Superficial, né, Rony? Ele é superficial, ele só usa elas, né? Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Olha, Thiago, eu vou dizer, eu não... Esse é um sentimento, juro a você, que eu não tenho ciúme. Ciúme de uma companheira. Nunca tive isso. Eu posso ter ciúme de um copo, de uma faca, de uma coisa que eu tenho, de um relógio. Que é a posse, né? Essa coisa da posse mesmo. É meu, né? Minha coisa. Agora, nunca tive ciúme de uma mulher na minha vida. Mesmo assim, eu não conseguiria viver atrás, não. Você diz que eu sou muito ciumento. Eu não sou, mas também... Porque aí você não se dá, você se empresta, sei lá o que que é. Não sei, não curto, não. Você não fica sabendo também. É. É aquela coisa, não fica sabendo, não procura, não... E a coisa pode até passar, né? Se for uma coisa superficial, momentânea, né? Uma coisa que você pensa que a pessoa está tendo, mas não está tendo. Exatamente. É só uma admiração, é só uma atração. E as pessoas têm atração pelo poder de uma pessoa. Sim, claro. E vai ficar por ali. Isso é uma coisa natural, né? Claro. Mas a coisa pode não acontecer. Então, se você não ficar remoendo aquilo, passa, acabou e a coisa vai para você. Olha, nós todos já lemos, inclusive, isso. E é, de fato, isso foi comprovado por vários psiquiatras e psicólogos, que existe a grande fantasia masculina, que é um bonitão que quer ir para a cama com duas bonitinhas, ou você, com mais de uma, inclusive. E, às vezes, o cara insiste, insiste com a dele, até que ele consegue. Mas, de repente, essa bonitinha e a outra menina entram na brincadeira. E esquece o cara. E ele fica a ver navios. Eu já vi histórias desse tipo. Você já? Eu tenho várias amigas. Eu conheço, inclusive, um casal de mulheres que moram com o ex-marido de uma delas. E ele completa a relação com os afazeres. Ele não completa a relação amorosa mais, mas completa com os afazeres. É o cara que faz as coisas que dizem que é o homem da casa que faz. E elas são apaixonadíssimas, vivem juntas. Os três juntos? Os três juntos. Complexo isso, hein? Eu conheço outro que gostava de fazer essa brincadeira com a esposa. E a esposa acabou gostando só das meninas, das amigas. E ele suportou e continuam amigos até hoje. Não vivem juntos, é claro. Mas isso acontece muito, né? Isso tem até um mercado aí muito grande. Perigoso, né? No Brasil todo, muito perigoso. Já tiveram a infelicidade de se apaixonar por uma pessoa que gostava de outra? Na época de escola. Acontecia muito isso. Mas com todo mundo, né? É. Depois de velho, mais não. Mas na época de escola, muito. Depois de adulto, não. Graças a Deus, sabe? Depois de velho sou eu, você é depois de adulto. Época de escola, que você é garoto, você sempre se apaixona por uma menina da sua idade, que não quer nada com você, ela quer o mais velho. É o mais velho, isso. Olha, hoje mudou essa história, né? Tem até uma piada rolando aí das atrizes que alguém postou aí também numa rede social, né? Ah, eu vi. As mulheres que têm homens mais novos, né? Se você ainda não encontrou o seu, ela disse para as amigas dela, é porque ele ainda não nasceu. Pô, Marcão, isso aí é pesado. Meu Deus. Tem uma coisa também que é o seguinte. No caso, como da lenda que eu estava falando, as pessoas falam de reator como se tivesse existido. A távula redonda, Robin Hood, Tarzan. As pessoas acham que tudo isso é verdade, Flash Gordon, enfim. No caso do reator, por exemplo, essa infidelidade eu acho que dói mais ainda. Quando a gente descobre que está sendo traído, e quando essa terceira pessoa é uma das que a gente mais gosta e mais confia na vida. Isso faz a diferença. Vou dizer, experiência vivencial, isso já aconteceu comigo. É duro. É dupla traição, né? É duro. É, você é traído duas vezes, né? É. Você acaba tendo que perder as duas pessoas que você ama. É. Exatamente. Porque você tem que tomar uma atitude, quando você fica sabendo. Tem outra piada, né? A piada do casal que gostava de fazer fantasias. Não conheço. É, aí ela se vestia de alguma... Ela era morena, se vestia de loura. Ela era... E eles iam para um motel. Um dia disseram para ela que viram o marido dela com uma outra mulher. Ela sabia que era ela. Mas ela foi falar para eles. Ah, amor, o que é isso? Você fala que teu marido é machão. Isso é bom. Isso é... Não é só eleva a moral e tal. Aí passou. Mantiveram o casamento. Num dia ele chegou e disse, olha, um amigo meu viu você com outro homem no motel. Agora nós vamos ter que nos separar. Porque aí ele não poderia admitir, né? Na verdade não é bem uma piada, né? É mais uma coisa de posicionamento da diferença entre o homem e a mulher. O homem não pode aceitar. Ele tem que tomar uma atitude. Isso é questão do machismo. É, é uma metáfora, né? É uma metáfora. Como é o caso da lenda do rei Arthur aqui. Seguramente essa coisa se transporta de uma fase medieval para aqui. Mas a problemática humana é a mesma. Só muda o endereço cronológico. Mas o que é alguém mais atual do que Shakespeare? Não tem. Porque muda o endereço cronológico, mas não muda o sentimento. Não muda o que o ser humano tem de necessidades, de aflições, de desejos. Enfim, é tudo igual. Agora, pergunta de prova. Pensei que você ia contar a tua história. O que aconteceu com você. Posso contar. Eu estava fazendo um show na Europa. Encontrei uma bonitinha desfilando Prada, uma passarela em Milão. Muito legal. Gostei de série brasileira. Eu digo, opa, solteiro. Estava curtindo uma separação. Me apresenta. Me apresentou. Ela andou com 56 pessoas aqui, comigo, tudo, namorada, etc. 56 só. Uma coisa simples. A moça era poderosa. E os amigos. Ela teve amigos que se ajoelhou no chão pedindo perdão. Como pode essas coisas de sedução a esse nível? É um esporte. Amigo que fazia isso como esporte. Ela fazia isso como esporte mesmo. Eu ainda acho que machuca mais o amigo, sabia? Do que a própria mulher. Agora, acabou sendo internada, né? Numa clínica psiquiátrica. Quando ficou mais velha, rejeitada. Lógico. Não admitiu a rejeição. Lógico, lógico. Isso aí. Mas, enfim. A pergunta de prova é a seguinte. O que vocês acham pior no caso dos homens? Ser traído com um homem ou com outra mulher? O que é pior? Para um homem. Acabamos de escrever. Eu acho que a traição, na verdade, ela só existe se você continua na relação. Aí é uma traição. Mas se você ser largado por um homem ou por uma mulher, ser largado por uma mulher, no meu caso, seria menos doloroso. Porque aí não é uma questão de comparação, de competição, um pouco menos doloroso. Sim. O fato de ser largado por alguém que eu amasse é que seria doloroso. Se eu não amasse mais, eu acho que seria uma fuga e não uma dor. Quer dizer, é claro que sempre uma separação é dolorosa. Por menos amor que tem ainda no final, ela vai ser dolorosa. É, eu acho que indifere. Eu acho que o que dói é a traição. É quando você ama ser uma pessoa, indifere com quem ela está te traindo. A dor é o sentimento. É você ser largado. Claro. Acho que não interfere muito. Claro. Ser trocado. É, ser trocado. Ser trocado. Isso é uma coisa complicada. E dói porque não é uma separação física. É uma vida. É. Enfim. Uma vida, uma rotina, né? Uma rotina. Agora, vamos imaginar que exista uma bonitinha. Com quem você já teve um caso, mas que não se interessa mais por ela, ela está no teu pé. Você já colocaram uma terceira pessoa no circuito para tirar ela da jogada? Sempre tem um amigo, né? Que a gente... Ajuda aí a gente aí. Não manda aí, por favor. Aquele amigo não está pegando ninguém. Pelo menos que a gente tenha tentado, eu acho, né? Pode não ter conseguido. Agora, não deseje para um amigo meu que eu não quero mais. Isso também é um amigo meu que eu não quero mais. Hum. Ô, Domiro, vou dizer uma coisa para você. Você é insuportável, é o que você é. Está impressionante. Meu Deus do céu. Eu estou aqui impressionado. Meu Deus do céu. Realmente, essa receita hoje foi bem pensada, né, Rony? Você acabou com o meu regime de 1.200 calorias hoje. Não faça isso comigo de novo. Isso é uma covardia. Você é covarde, além de tudo. Ainda tem sobremesa, tem tudo. Ai. Enfim. Ô, Domiro, obrigado, meu irmão, mais uma vez, viu? Obrigado a você, Rony. Do seu carinho. É um prazer estar com a gente desde mil... De 2004. Aqui, nesse programa com a gente. Já está há nove anos que ele vem aqui. E cada dia se supera. Enfim. É o... Esse é o grão-chefe dos famosos, insuportável. Quero agradecer muito a você mais uma vez. Obrigado, Rony. E ele assina a cozinha, a rede inteira... Ele é o chefe executivo da rede inteira dos hotéis de Stamplasa. Hotéis de primeiríssima grandeza. E onde ele fica mais é na Rua Arizona. 1.517, uma travessa ali da Berrine, né? Exatamente. Aqui no Brooklyn. É que... Vou passar o seu telefone, fala. É. O telefone é 21... 2162-3500. 2162-3500. Eles ficam tudo próximo, é gente? Jardins, Ibirapuera, Moema e Brooklyn. Quem pode, pode. E paulista, né? Minhas crianças, muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Brindemos aqui, é o dia dos namorados. E é o sucesso de quem amava a quem, que amava a outro, que vai continuar essa problemática para o resto da vida da própria humanidade. Obrigado por terem vindo. Um beijo grande. Sucesso cada vez maior. Obrigado. E, bonitinha. Bonitão. Está na hora do beijinho. Está na hora. Um beijo para você, para você também, bonitão. E amanhã estou te esperando, tá? Feliz dia dos namorados. Beijo. Bye. E amanhã estou te esperando. Um beijo para você também. Beijo. 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 No, I don't want to fall in love